Boa noite pessoal, boa noite, boa noite meu povo Nada melhor do que a gente chegar em casa e estar com saúde Família da gente esperando a gente ser o mais importante na vida da gente E passar aqui pra agradecer cada um dos torcedores da gente A Rona Torcida Agradecer a cada um de vocês que me segue, que me acompanha E parabenizar também, passar aqui pra parabenizar Meu amigo Zé Barreto aí, que ganhou o primeiro lugar A gente ficou disputando aí, eu e ele Parabenizar, te parabenizar meu irmão Um grande raqueiro que você é Um cara diferenciado, um cara do coração gigante aí Um dos caras aí que, que nem eu disse Nego Edson foi um dos caras que me acolheu aqui super bem E ele também, eu me di esforços aí pra poder o tal Fui pra dentro da casa dele também E é um cara que eu sou fã de verdade E admiro como raqueiro e como pessoa Parabéns meu irmão pelo seu trabalho Continue assim, que você vai longe Que você vai longe meu irmão Tamo junto E obrigado por tudo Obrigado a todos que me acompanham e que me seguem aí Semana que vem tem nós ligada de novo aí Com fé em Deus Obrigado por tudo E aí Obrigado.